Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universociência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais as pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Estudantes da Universidade Federal do Ceará, juntamente com o Departamento de Engenharia e Transporte, criaram estratégias para monitorar a qualidade do ar do estado, através de equipamento de baixíssimo custo. Com o objetivo de diversificar as opções de fruit beers, pesquisadores do Instituto Baiano de Guanambi estão produzindo uma cerveja artesanal à base de puçá preto, mais conhecido como jabuticaba do cerrado. Veja também cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estudam as possibilidades do uso de madeira como fonte de energia renovável. Este é o objetivo do projeto Expedição Caatinga. E ainda você vai conhecer um aplicativo desenvolvido por estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em parceria com a USP, que tem como objetivo auxiliar na redução de acidentes com animais nas ruas e rodovias. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Universociência. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre estudantes da Universidade Federal do Ceará, que juntamente com o Departamento de Engenharia e Transporte, criaram um monitor leve e de baixo custo para avaliar a qualidade do ar do Estado. O objetivo é garantir o desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável e ambientalmente segura. Acompanhe. Fortaleza é uma cidade beneficiada pela geografia. Muito plana, com uma ventilação que ajuda a despessar os poluentes comuns em toda a grande metrópole. Mas o crescimento da capital em ritmo acelerado sempre rende preocupações em relação à perda da qualidade do ar. Pensar em dinâmicas de crescimento da cidade, fluxo de veículos pelas ruas, desenvolvimento das indústrias, passa pela necessidade constante de acompanhamento das características do ambiente. Mas avaliar a qualidade do ar que respiramos o tempo todo não é tarefa assim tão fácil. A Prefeitura de Fortaleza tem apenas uma estação de monitoramento, um equipamento caro, estimado em mais de 2 milhões de reais, e que fica instalado em um ponto fixo. Foi aí que veio a ideia. E se fosse possível instalar equipamentos desse tipo, espalhados por toda a cidade? A UFC, por meio do Departamento de Engenharia de Transportes, vem há mais de 10 anos investindo esforços para criar estratégias de monitoramento da qualidade do ar. E foi por meio dos estudos do Grupo de Pesquisa em Transporte, Trânsito e Meio Ambiente que professores e alunos chegaram neste produto. Um monitor leve e de baixíssimo custo. Dependendo da configuração, ele sai de R$ 600 a R$ 800. E o melhor, com capacidade para acompanhar em tempo real parâmetros que são relevantes para a saúde da população. O monitor de baixo custo foi todo desenvolvido dentro dos laboratórios da UFC. Ele é impresso em 3D sob medida para ser acoplado em postes de energia ou sinalização. E já nasceu moderno, autossuficiente, já que pode funcionar com energia solar. E tem sensores que captam e transferem a informação o tempo todo para uma plataforma que unifica e trata esses dados. A cada 30 segundos, ele envia uma média do dado para o nosso servidor, que atualmente é hospedado no Google. E esse dado, depois a gente tem que tratar ele. A gente tem essa capacidade de verificar um painel que mostra todos os poluentes dos pontos onde ele coleta esse dado. Por meio de uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza, mais de 15 monitores já foram produzidos e instalados. A ideia é que até o fim do projeto, 30 equipamentos sejam fixados em locais estratégicos da cidade, oferecendo informações preciosas para o planejamento urbano, sempre de olho na saúde da população. Nós já temos algumas análises preliminares que mostram que Fortaleza, em geral, tem uma situação de qualidade do ar boa, mas que se torna mais aguda nos momentos de elevado tráfego veicular. Ou seja, a gente tem o primeiro indício para trabalhar o desenvolvimento urbano da cidade. O projeto está atualmente em fase de testes e calibração dos equipamentos. Pelas ruas, já é possível encontrar os monitores ali, trabalhando o tempo todo. Uma tecnologia 100% cearense, 100% UFC. Desenvolver um produto local para atender um fenômeno tão relevante no mundo é algo que deixa a gente feliz e dá orgulho. No próximo bloco, você vai conhecer uma cerveja artesanal à base de Pussá Preto, a famosa jabuticaba do Cerrado. O intervalo é rápido, a gente volta já já. O ramo das cervejas artesanais tem crescido muito nos últimos anos, despertando a utilização de diversos adjuntos que buscam valorizar e enaltecer esse tipo de bebida. Pensando em aumentar as opções de Fruit Beers, cientistas do Instituto Baiano, no campus de Guanambi, criaram uma cerveja artesanal à base do Pussá Preto, mais conhecido como Jabuticaba do Cerrado. Confira. Esse projeto, na verdade, a gente tem um grupo de pesquisa, a gente trabalha em rede, tanto o IFE Baiano Campus Guanambi, juntamente em parceria com o IFE Baiano de Uruçuca e a Universidade Federal de Sergipe, do Campo Sertão, lá da cidade de Nossa Senhora da Glória. Então, a gente vem trabalhando desde 2019 em rede, em conjunto, com projetos de pesquisas, projetos de iniciação científica, de divulgação científica, de difusão da ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente começou este projeto de cerveja artesanal com produção de chocolate. E com esse projeto, a gente começou a trabalhar com frutas do sertão, frutas do semiárido, frutas do cerrado. E lá, na Universidade Federal de Sergipe, começou este trabalho com produção de cerveja artesanal com umbu. E aí, a partir disso, a gente trouxe para cá as ideias, as tecnologias. E a gente adaptou com o fruto aqui, as frutas da nossa região, do semiárido, sobretudo ali do Vale do Iuiú. Pegando ali a região de Carianha, a região da cidade de Malhada, passando ali pela parte do norte de Minas Gerais, pegando o Rio São Francisco. Então, a gente está trabalhando com frutas do semiárido, frutas do nosso sertão produtivo. A gente adicionou o pulsar, teve essa adição de pulsar. Por quê? Pulsar é uma fruta do cerrado aqui da nossa região e uma fruta pouco conhecida. E aí, a gente resolveu adicionar a cerveja para agregar valor, agregar cor, sabor, aroma, para que, como a cerveja artesanal já é um pouco conhecida, mas não tão receptiva pela população, talvez com essa adição ela seja mais aceita. Então, o objetivo da nossa pesquisa é ver se realmente, com essa adição, a cerveja artesanal seja mais aceita pela população. A gente está iniciando, na verdade, essa produção. É uma escala 100% laboratorial, e a gente está em fase de teste, porque a ideia inicial é apenas pegar frutas, utilizar frutas do nosso semiárido e agregar valor, não só à fruta, mas também à cerveja. O diferencial, eu diria que é você levar fonte de renda para os agricultores familiares. Na verdade, a gente trabalha em conjunto com associações rurais, com comunidades rurais, com comunidades quilombolas, com povos originários, com povos dos assentamentos, oriundas de reforma agrária. Então, a gente leva a pesquisa, a gente difunde a ciência para essas comunidades. Então, a partir disso, dessa pesquisa, a gente pretende agregar valor ao fruto e aumentar a fonte de renda dessas comunidades, dessas associações. Uma vez que, até então, essa comunidade tem lá o seu fruto simplesmente plantado no fundo do quintal. Hoje, não. A partir dessa pesquisa, eles podem produzir e vender, possivelmente, para uma micro cervejaria aqui da nossa região. O processo, ele é bem simples, como uma cerveja que a gente compra no mercado, porém, de forma artesanal, de forma mais caseira, com equipamentos menores, com menos tecnologia, digamos assim, mas com um controle de qualidade rígido. Então, aqui a gente faz o processo, nessa panela, aqui a gente faz o processo de braçagem, de mosturação, que é quando a gente adiciona o lúpulo, adiciona o malte, faz a fervura e, a partir do momento que chegou a temperatura ideal, a gente resfria e leva para o fermentador, assim como nas empresas grandes de cervejaria. Só que aí, depois dessa parte de fermentação, que vem a maturação, a gente tem o diferencial que é a adição do pulsar. Então, até o momento, de forma artesanal, está tudo ok e sem nenhuma dificuldade. Os próximos passos da pesquisa, a gente faz uma análise microbiológica da bebida, das bebidas, na verdade, que a gente está trabalhando com várias formulações. E, a partir da análise microbiológica, a gente parte para a análise sensorial. E aí, a gente vai fazer essa pesquisa junto aos potenciais consumidores. Quais são as notas, o que eles podem avaliar em relação à cor, ao sabor, ao aroma do produto. E, a partir dessas respostas, a gente vai trabalhar novas pesquisas. A gente pode aumentar a concentração da polpa do pulsar preto, a gente pode diminuir, a gente pode adicionar um novo aditivo, um novo insumo. Enfim, então, as próximas etapas, análise microbiológica, análise sensorial. E, a partir disso, a gente vai elaborar novos pontos de pesquisa a partir desses resultados. Você vai conhecer agora a Expedição Caatinga, pesquisa desenvolvida por cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que avalia o uso de diferentes árvores da Caatinga para a produção de madeira como fonte de energia renovável. Acompanhe. A Caatinga é um dos seis biomas brasileiros e ocupa a maior parte da área com clima semiárido da região nordeste do Brasil, o que inclui o Rio Grande do Norte. No estado Potiguar, merece a atenção, a exploração e o uso da madeira de espécies da Caatinga como fonte de energia renovável, o que nem sempre é feito de forma sustentável. É nesse contexto que surge o projeto Expedição Caatinga. A Expedição Caatinga é uma atividade de ensino, pesquisa e extensão da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós começamos a investigar a regeneração do bioma Caatinga após o corte, porque o nosso estado tem uma dependência absurda da madeira, chamada de lenha, como fonte de energia, principalmente o setor de cerâmica vermelha, mas não só a cerâmica, também padaria, pizzarias. Então, as diferentes regiões do estado, elas demandam mais ou menos, mas sempre demandam bastante por lenha como fonte de energia. O uso da madeira da Caatinga no Rio Grande do Norte pelos setores comercial, industrial e doméstico, caracteriza a dependência desse combustível para continuidade e manutenção de muitos empregos e renda de parte da população, especialmente quando se trata da região do Ceridó. Os pesquisadores ressaltam a ausência de respostas pautadas em bases científicas que apontem de forma segura as adequações necessárias ao modelo atualmente seguido na prática da atividade de exploração da Caatinga no Rio Grande do Norte, já que não há lei de proteção do bioma. Essa é a principal resposta que nós precisamos, que é entender qual é o modelo ideal que se explore sob manejo, mas que seja sustentável. A Expedição Caatinga realiza os estudos em propriedades rurais que comercializam lenha sob manejo florestal sustentável nas diversas regiões do estado. Na primeira expedição de 2024, o grupo realizou as atividades em fazendas no Ceridó Potiguar. As pesquisas avaliam, por exemplo, a relação entre a velocidade de crescimento e regeneração da vegetação em relação à quantidade de chuva que cai na região. Para isso, são testadas e avaliadas também diferentes metodologias para levantamento dos dados. O objetivo é avaliar quanto madeira tem em diferentes talhões de um plano de manejo, talhões que foram explorados, vocês veem que aqui já foi cortada madeira. Nessa fazenda, a gente tem várias talhões, tem talhões com 14 anos, com 12, com 10, com 8, com 6, e aí a gente tem como ver com que velocidade a caatinga, a vegetação, está se recuperando. O projeto envolve professores, pesquisadores e alunos de diferentes universidades e instituições de ensino e pesquisa, assim como organizações não governamentais, gestores públicos locais, iniciativa privada e as comunidades. Dessa forma, a ciência teórica estudada na universidade encontra a prática no campo. Como ação multidisciplinar, a Expedição Caatinga explora diversas potencialidades do bioma, analisando as possibilidades do uso da caatinga para além da queima, com uma aplicação na arquitetura. Minha pesquisa está focada no estudo do impacto ambiental de espécies madeireiras da caatinga, visando o possível uso na construção civil. Então, no caso, se encaixando no projeto, nós estamos realizando um inventário de forma adaptada para o uso da construção, para identificar quais são as espécies que têm um potencial uso, tanto em relação à sua geometria, ao seu tamanho, quanto também para outros produtos madeireiros, subprodutos. A ideia da minha tese tem o objetivo de estudar o ciclo do carbono também na madeira. A gente sabe que quando a madeira é queimada, o carbono volta para a atmosfera num plano de manejo sustentável. A ideia seria, então, armazenar esse carbono em componentes construtivos de madeira, que num ambiente que ficaria 30, 50 ou até 80 anos, aquela madeira ficaria armazenada. E essa é uma das formas para mitigar os impactos ambientais. As fazendas de manejo, elas garantem o suprimento contínuo e sustentável da madeira da caatinga. A gente sabe que toda a região nordeste, praticamente, ela está dentro da caatinga. Então, olha a importância dela. Ela alimenta uma população de milhões de pessoas. Bacia leiteira, tanto de frutíferas e a importância também de extrativos da madeira. Remédios, medicamentos e tudo mais. Então, é todo o universo a ser descoberto, precisa ser preservado. De uma forma geral, as nossas conclusões, os nossos entendimentos até o momento, formando mestres e doutores, é que o número de planos de manejo, para começar, vem só caindo, o que vem diminuindo as fontes legalizadas. E a nossa intenção é que, em três ou quatro anos, possamos apresentar o diagnóstico do Estado inteiro para os gestores federais, municipais e estaduais, para propor uma revisão e um rearranjo de políticas públicas que possam ter como foco respostas com base nas pesquisas dentro do próprio bioma. No próximo bloco, você vai conhecer um aplicativo que auxilia na redução de acidentes com animais nas ruas e rodovias. O intervalo é rápido, a gente volta já. Devido ao aumento no número de acidentes com animais nas rodovias, cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, juntamente com a Universidade de São Paulo, desenvolveram um aplicativo capaz de identificar e notificar animais nas vias. O objetivo é reduzir o número de fatalidades. Confira. A ideia do projeto surgiu em parceria com o professor da USP, que é o Rodolfo Mineguete, onde ele trabalha na área de infraestrutura com inteligência artificial. E aí, como a minha vertente de pesquisa é voltada para a área também do meio ambiente com inteligência artificial, a gente teve alguns insights de tentar resolver alguns problemas que encontrávamos no dia a dia quando a gente viaja, que é, nesse caso, a detecção de animais na rodovia. A ideia inicial do projeto é exatamente minimizar o prejuízo quando um usuário bate de frente com um animal de grande e média porte, que normalmente esses acidentes acabam acarretando algumas vidas, não só do animal, mas também do indivíduo. Então, dado essa necessidade de minimizar esse tipo de incidente, a gente vislumbrou a possibilidade de, um custo pequeno, criar uma solução capaz de fazer essa classificação se o animal estivesse atravessando a pista e informar posteriormente ao condutor. Ele funciona como um serviço, onde qualquer dispositivo que tem uma interface de comunicação sem fio, seja 5G ou Wi-Fi, e que esse dispositivo tenha uma câmera embutida nele, funciona. Porque, através da câmera, ele observa o ambiente e, através dessa observação, ele consegue detectar o animal na rodovia. O nosso serviço inteligente que a gente propôs, ele foi baseado no YOLO, que é uma técnica da área de inteligência artificial, particularmente da área de visão computacional, que ela tem uma peculiaridade, que é a questão da velocidade. Então, ela é muito utilizada para aplicações que têm a baixa matéria, ou seja, que têm que ter a resposta rápida. Então, quando o motorista visualiza o nosso aplicação, ele visualiza o objeto, que nesse caso é o animal na pista, ele emite um bip sonoro ali naquele dispositivo que tem instalado aquele serviço. Nesse caso, pode ser ou um smartphone, ou até mesmo o próprio serviço de onboard do veículo. Então, quem fez esse trabalho todo foi o Gabriel Ferrante, na qual ele fez primeiro esse levantamento de quais são os animais que mais sofrem esses incidentes da nossa fauna, na qual foram selecionados quatro classes. Posteriormente, foi feito um levantamento à construção de um dataset, ou seja, a construção do banco de dados que ia ser utilizado para o treinamento. Nessa construção desse banco de dados de imagens, foi utilizando imagens da internet. Nessas imagens pegavam todo o ângulo do animal, mas também animais atropelados. e também, dado a dificuldade, foi um grande problema nosso, a captura dessas imagens. Até o aluno, até o Gabriel Ferrante, ele precisou vir aqui no Parque Ecológico, aqui em São Carlos, para ele mesmo gravar o animal, gerar um conjunto de imagens, dado a dificuldade de gerar o animal. Então, esse dataset que ele construiu inicialmente foi importante, porque na literatura não existe um dataset focado para os animais da fauna brasileira. O serviço proposto, ele é voltado, não só para a academia, que tem ali desafios de detectar em tempo real, mas também ele tem os benefícios da população, como um todo, só para a vida dos animais que estão em extinção, e até mesmo a vida de terceiros, porque é uma batida de carro, além de prejudicar o condutor, mas também pode prejudicar os animais. A implementação, existe essa possibilidade, a gente está fazendo alguns testes ainda, principalmente na questão de melhorar o dataset para modelar, ter uma curaça melhor no nosso modelo. Então, ele está em uma fase ainda de desenvolvimento, mas como prova de conceito, é possível a gente baixar o serviço nosso e usar em um dispositivo, seja em um smartphone ou até mesmo em um notebook para fazer testes de bancada. A gente está conversando com algumas empresas que cuidam das nossas rodovias, então a gente já tem algum contato, não só com essas empresas, mas também com as empresas do governo, para fazer a implementação dessa solução nas nossas rodovias, principalmente nas áreas de travessia de animal, não sei se vocês já viram, na rodovia tem um espacinho embaixo para fazer essa travessia dos animais. Então, a gente está, já depois de algumas divulgações, a gente já tem contato com essas empresas para a gente começar realmente a colocar essa solução na prática, mas ainda vai levar um tempo, que é questão de estabelecer realmente uma parceria formal, etc., mas o próximo passo é realmente pegar a nossa solução e colocar as rodovias aqui. Tanto rodovias gerenciadas pelo governo, mas também em rodovias de concessionárias. Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri